Cidade Histórica, Museu Vivo da Religiosidade do Barroco Mineiro. Primeira capital do estado, a cidade de Mariana faz parte do Circuito Turístico do Ouro de Minas Gerais e guarda parte importante da memória do país. A zona urbana fica distante da área atingida pela lama que vazou da barragem rompida de fundão da mineradora Samarco em novembro de 2015, mas também sentiu os efeitos dela. Nos últimos três anos, a cidade de Mariana se tornou a casa da maioria das famílias que viviam na zona rural do município e perderam as moradias afetadas pela lama. Uma mudança brusca que exigiu paciência e resignação de quem morava no campo e teve que se acostumar à cidade. E mais que isso, construir novos caminhos para voltar a produzir. A feira da cidade se tornou o novo ponto de vendas da Sandra, que perdeu o bar e a casa em Bento Rodrigues, distrito mais atingido pela lama de rejeitos. Em 2015, quando estivemos em Mariana pouco depois do rompimento da barragem, ela usava a cozinha cedida por um hotel da cidade para continuar trabalhando. Depois disso, recebeu apoio local e a coxinha mais famosa de Bento conquistou nova clientela. Fui com a ajuda lá na Imatera, eles me cederam uma barraca todo sábado até o meio-dia, funciona a feira de legumes, hortifruti. Aí eu fui para a feira, comi as coxinhas e de lá para cá surgiu agora a feira noturna, e começou o pessoal degustar das coxinhas, aprovar o tempero. Sandra aguarda o fim das obras do reassentamento de Bento Rodrigues e o novo restaurante. Uma expectativa de futuro cheia de saudade. Ela quer tudo como era antes, mas já sabe que agora vai ter que se dividir. E Bento era o ponto, sim, das coxinhas, da comida mineira, né, do franguinho. Então estou no aguardo do retorno, mas também um pouco em Mariana também, a feira continuar em Mariana, se Deus quiser. Em 2015, também conhecemos a família de Romeu Iracema, que perdeu tudo em Paracatu de Baixo, outra comunidade atingida pela lama que está em processo de reassentamento. Do hotel em que estavam três anos atrás, eles se mudaram para uma casa alugada pela Fundação Renova, responsável por reparar os danos do desastre. A família recebe um auxílio mensal pago às pessoas atingidas. Segundo a Fundação Renova, mais de 10 mil famílias são assistidas pelo Programa de Auxílio Financeiro Emergencial, um total de mais de 25 mil pessoas. A vida da família de Romeu mudou bastante. Primeiro veio o auxílio financeiro, que é esse cartão que a gente recebe hoje. E depois, posteriormente, veio aquele adiantamento de indenização, que foi 20 mil, descontando 10, e 10 vai descontar na indenização nossa futura. E depois, mais 20 mil, que eles deram de adiantamento de indenização no ano passado. Iracema fez da tristeza um ponto de partida. Um ponto com linhas e agulhas. Em 2015, ela teve uma grande perda para a lama, a máquina de costura que usava para confeccionar roupas para a filha e pessoas próximas. Pouco depois do desastre, ganhou uma nova. Fez cursos para aprender mais. E comprou outras duas. Agora já estou costurando bem mesmo, já corto, já costuro, já faço tudo. Já comprei outra máquina, nas duas máquinas, já estou começando a trabalhar bastante. Muita gente na zona rural, ao longo da bacia do Rio Doce, não perdeu a casa. Mas teve a produção agropecuária interrompida. É o caso do Mário, no município de Barra Longa, em Minas Gerais. A plantação na beira do rio foi inundada. Agora, a Fundação Renova está refazendo o que foi perdido. Está fazendo piquete. A água aí cercou os app das nascentes. E já vem fazendo. Hoje começou a fazer uma tabura divisa. A propriedade do Mário é uma das 25 em que a Renova está desenvolvendo o projeto Renovando Paisagens, em parceria com uma organização da sociedade civil. A ideia é ensinar técnicas aos produtores para aumentar a produção, conservando o meio ambiente. Ele está recebendo uma tecnologia chamada Manejo de Pastagem Ecológica. O Manejo de Pastagem Ecológica consiste em você piquetear, formar piquetes, são quadrados, através de uma cerca elétrica, em que o gado fica confinado por um tempo nesse quadrado. Ele sai desse piquete e vai para outro piquete. Com isso, você respeita o tempo do pasto e você evita que ele seja degradado. Outro programa que beneficia a propriedade do Mário é o Renova Rebanho, voltado para aumentar a produtividade do gado nas fazendas atingidas a partir do melhoramento genético. Segundo a Fundação, de janeiro a setembro foram feitas 502 inseminações e 231 filhotes estão prestes a nascer. A escolha das ações para a retomada da produção é feita a partir de estudos. Com o resultado desse diagnóstico, a gente elaborou um plano junto com a EMATER, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, que a gente chama de PASEA, Plano de Adequação Social, Econômica e Ambiental. Esse plano nos norteia quais são as atividades que a gente vai executar em cima de cada propriedade. Pelo menos 197 PASEAs foram emitidos, segundo dados do IBAMA, e 207 avaliações de sustentabilidade foram realizadas para 236 propriedades. Em breve, outros proprietários poderão dizer o mesmo que o Mário. Vem arrumando, estão esperando e eu acho que vai ficar bom. Vem arrumando, estão esperando e eu acho que vai ficar bom.